Motoristas que trafegam pela BR-354, uma rodovia federal, no trecho entre Campo Belo e Formiga, precisam redobrar a atenção. Um motorista registrou uma cratera no acostamento da pista, colocando em risco a vida dos condutores que trafegam pelo local. O local precisa urgentemente ser avaliado para que algo pior não aconteça, segundo informações. O DENIT já foi informado da situação. Quem trafegam no acostamento para dar preferência para os vazios, naquela reta lá fica esperto. No meio dela já está uma cratera enorme. Obrigado. Obrigado.